São 203 anos de emancipação política. Em 8 de julho de 1820, o rei do Brasil e Portugal, Dom João VI, assinou a carta régea que levou Sergipe à capitania independente. Para celebrar a data, foi realizado um evento no Palácio Museu Olímpio Campos no dia 8 de julho. Dentro da programação, a conferência da medalha do mérito, historiadora Maria Tétis Nunes. Nesta primeira etapa serão 10 pessoas homenageadas. A presidente da Fundação de Cultura e Arte, a Peripê de Sergipe, a FUNCAP, Antônia Amorosa, falou sobre a iniciativa do governo de conceder a homenagem. Já é uma tradição, no dia 8 de julho, que o governador, junto com as demais autoridades, intelectuais, pensadores da nossa memória, se reúnam para celebrar a conquista da independência do nosso Estado. E nesse momento a gente aproveita para honrar a memória de uma grande historiadora, que foi a Maria Tétis Nunes, que este ano, em seu centenário, conforme a lei aprovada na Assembleia Legislativa, por iniciativa dos deputados Cristiano Cavalcante e Luciano Bispo, o Estado dá o seu passo e cumpre o seu dever, criando a medalha Maria Tétis para celebrar e homenagear no decorrer do ano. Essa é a primeira etapa dos 10 primeiros, mas teremos também outras etapas. Uma das homenageadas que recebeu a medalha por atuação na pesquisa, desenvolvimento e propagação da história de Sergipe, foi Isaura Júlia de Oliveira Ramos, que é historiadora e coordenadora do Palácio Museu Olímpio Campos. Ela falou sobre a honra de receber a medalha com o nome de Maria Tétis Nunes. Eu estou muito feliz e muito emocionada, porque é um reconhecimento. A professora Tétis foi minha professora na universidade, e é uma alegria muito grande poder participar dessa homenagem a ela. e feita pelo Palácio, que é um símbolo da luta, de todas as lutas que Sergipe teve e que Sergipe trava na sua história. Maria Nelly Santos Ribeiro recebeu a medalha e apresentou um dos livros de Maria Tétis Nunes. Ela falou sobre a importância da historiadora que deu nome à medalha. Ela viveu numa época em que a mulher submissa ao homem, ao marido, depois aos filhos, etc., à casa. A única profissão que era ser professora, não é a que restava. E a professora Tétis, muito jovem, vem do interior, sem conhecer ninguém, filha de uma viúva, faz toda uma trajetória e ela foi longe. Ela é um exemplo. Também fez parte das comemorações uma exposição fotográfica, com imagens de vários fotógrafos e de Gilson Rosas. Ele destacou a beleza de Sergipe retratada em cada detalhe das fotografias. Nós temos aqui 18 fotografias, 18 fotografias mostrando partes de Sergipe, mostrando detalhes de Sergipe e poder retratar Sergipe e trazer a convite do governo e do palácio essa exposição para cá em comemoração à emancipação política de Sergipe. São 203 anos, então em 203 anos Sergipe está retratado aqui. E para mim é uma grande honra só agradecer a todos. O prefeito da capital, Edivaldo Nogueira, falou da importância de Aracaju para o processo de emancipação de Sergipe. E o papel de Aracaju nessa independência de Sergipe é muito grande. Porque Aracaju, a partir da mudança da capital de São Cristóvão para Aracaju, o Estado cresceu ainda mais, se desenvolveu, possibilitou uma exportação maior dos nossos produtos. E Aracaju foi se tornando também essa locomotiva do Estado. Tanto que hoje Aracaju é 40% do PIB do Estado. Ao chegar ao evento, o governador do Estado passou pela revista da guarda e fez esteamento da bandeira junto com outras personalidades. Fábio Mitidieri destacou a importância de manter viva a história de Sergipe. Um povo que não tem e não respeita a sua história é um povo sem alma. E o Sérgio Pando tem alma e tem respeito a sua história e a sua tradição. E o que a gente está fazendo esse 8 de julho é lembrando e comemorando não apenas a emancipação política do nosso Estado, como também o centenário de Maria Tertes e com essa grande homenagem aqui no Palácio, o Museu Olímpico Campos. Então eu estou muito feliz de poder proporcionar esse momento de respeito à história do povo sergipano. O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Jefferson Andrade, também prestigiou o evento e falou sobre a força e importância de Sergipe, aproveitando para parabenizar os sergipanos. Parabenizar todos os sergipanos pelos 203 anos de luta. Sergipe se destaca hoje no Estado do Brasil. Suas qualidades impressionam e nós temos orgulho de viver Sergipe hoje. Temos um governo muito participativo, um governo muito resolutivo. Temos orgulho de hoje estar fazendo parte dessa história como presidente da Assembleia, como governo do Estado, como todo sergipano tem hoje. Parabéns, Sergipe, 203 anos de emancipação.